O SBT interior de hoje começa falando sobre uma obra pública em Birigui paralisada há mais de dois anos que é alvo de investigação. A Câmara instaurou uma comissão parlamentar de inquérito para apurar possíveis irregularidades do empreendimento e o caso foi parar inclusive na polícia. A obra já custou mais de 6 milhões de reais aos cofres públicos e ainda precisa ser concluída. O prédio onde deveria estar funcionando um centro de treinamento de professores da rede municipal de ensino começou a ser construído em 2010 e foi paralisado em 2013. A estrutura virou alvo de investigação depois de uma denúncia que alega superfaturamento na construção. Eu fui procurado por duas pessoas que prestaram o serviço na condição de terceirizado, inicialmente para interceder junto à prefeitura por pagamentos atrasados e inclusive recebidos com cheques sem fundos. Procurando o prefeito, o prefeito me informou que aquilo nada tinha a ver com o município. Informei ao diretor da empresa que pela prefeitura aquilo não tinha nada a ver, que ele não tinha, a prefeitura não devia nada para ele. Ele então, muito irritado, ele resolveu, disse que iria falar o que ele sabia. Ele então passou a relatar a questão de medições pagas não executadas, de itens ausentes na obra. Passei a receber cópias de documentos, por exemplo, para raio, 100% concluído. Foi um dos itens que ele me apontou como inexistentes no prédio. A denúncia envolve ainda o prefeito da cidade. O inquérito civil foi aberto aqui na delegacia seccional de Arasatuba para apurar se houve calúnia contra o prefeito de Birigui, Pedro Benabé, acusado de ter sido conivente com as supostas irregularidades da obra. Ele e os envolvidos no caso já prestaram depoimento. Esse inquérito foi instaurado, está aqui na seccional, por envolver políticos e corre por aqui, por iniciativa do prefeito. Agora, com questão de alguma irregularidade na obra, se houver, como a verba é federal, não compete a nós investigarmos. A prefeitura de Birigui abriu uma sindicância para apurar a denúncia do vereador. Segundo o executivo, a empreiteira responsável pela obra entrou em falência e por isso não terminou os trabalhos. Até agora, não existe previsão de quando o prédio vai ser concluído. Quando ela foi paralisada, estava sendo feito um estudo pela parte de engenharia e da Secretaria de Educação, se daria para alocar para diminuir custos. Porém, a prefeitura fez um decreto de contenção de despesas no período e, pela contenção de despesas, nós priorizamos outras áreas. Então, ela está paralisada temporariamente para que o município possa arrumar outras formas de construir ou verbas para construir essa obra. Estamos encaminhando cópias disso para o Ministério Público também. O caso resultou também na abertura de uma comissão especial de inquérito pela Câmara de Vereadores de Birigui. Essa obra, quando foi para realizar essa obra, ia ser um gasto de 4 milhões e meio. Já gastou 6 milhões e meio e não foi terminada essa obra. Mais um elefante branco para a gente ficar vendo. É o dinheiro público indo pelo ralo, né? Por telefone, nossa produção tentou entrar em contato com a construtora citada na reportagem, mas não conseguiu falar com nenhum responsável.